Após o modo União Kulieb, muitas pessoas consideram o Asta o mago mais poderoso de Black Clover. Mas será que ele é tão poderoso como falam? Hoje eu irei te mostrar 5 magos extremamente poderosos que não derrotariam o Asta, e 5 magos que com certeza conseguiriam derrotá-los mesmo com o modo União. Oi, eu sou o Max, e você está no canal 2Nerds. E neste vídeo peço a sua ajuda com o teu like, porque desse jeito eu entenderia que você quer mais temas como este aqui no canal. Além disso, eu queria deixar bem claro que isso será um confronto de um contra um. E uma outra coisa que é importante ressaltar, é que nenhuma dessas lutas o Asta tem 100% de chance de vencer ou perder. Então começando com o primeiro que seria derrotado pelo Asta, nós temos o Raya. Raya é um dos elfos que vive em Elísia junto da Driad, e como já foi mostrado ele possui a magia de imitação, um atributo mágico que permite copiar a magia dos outros magos ao tocar em seu grimório. Mas já vimos que Raya mesmo conseguindo copiar as espadas matadoras de demônios, ele não conseguia copiar a anti-magia do Asta. Sendo assim, em uma luta entre eles dois, Raya teria o seu arsenal de magias que já copiou ao longo do tempo contra o Asta, que está muito mais poderoso do que na época em que se encontraram. E para mim o Asta atual tendo seu modo União com o Lieb, conseguiria dar conta do Raya facilmente, já que mesmo com ele tendo seu grande arsenal de magias, a grande verdade é que nenhuma delas supera a potência das magias originais que foram copiadas. E visto que o Raya não teve a menor chance contra a Meryl Leona, que estava simplesmente passando por suas magias as queimando em soco, podemos imaginar que em uma luta contra o Asta atualmente, Raya seria massacrado. E a primeira que venceria o Asta, na minha opinião, é a Dwarf Ranzolfi. A capitã dos pavões corais pode até não ter mostrado muito do seu poder ainda, mas nós podemos ver na luta contra o Yama e Sukehiro, que ela possui uma magia extremamente overpower, onde ela acaba criando uma dimensão dos sonhos, e ir lá pode fazer qualquer coisa que seja imaginável por ela. Até mesmo criar capitães como Yama e Sukehiro, e ainda reproduzir a sua magia de escuridão, logo em um combate entre Asta e Dwarf Ranzolfi, seria extremamente difícil vencer a capitã. Além disso, caso Asta ficasse muito tempo dentro do mundo dos sonhos de Dwarf Ranzolfi, ele poderia acabar caindo no sono. Dessa forma, a única maneira de derrotar a capitã, é cortando a sua dimensão como Yama e Sukehiro fez, ou então derrotá-la dentro do mundo dos sonhos rapidamente, que é algo quase que impossível, levando em consideração que ela quase não tem limites naquele lugar, e só precisaria esperar 5 minutos até o Asta se esgotar com seu modo união, e assim ela venceria ele facilmente. O próximo que não derrotaria o Asta é o Nath Faust. O vice-capitão dos touros negros é um dos grandes responsáveis pelo Asta se tornar o que é atualmente, já que depois que o Yama foi levado por Zen no Zogrex, foi o Nath que ficou de treinar o Asta, fazendo ele desenvolver várias técnicas poderosas, resultando no personagem que ele é hoje. Em uma batalha contra os dois, nós temos uma pequena demonstração de como seria no próprio treino entre eles, onde que mesmo que o Nath não tivesse lutado para valer contra o Asta, nós vimos que o Asta pode anular o modo união no braço do Nath, e naquele momento ele evitou acertá-los de propósito, enquanto anulava toda a magia do Nath. Agora pensando numa batalha atualmente com o Asta em seu modo união, podemos considerar que suas chances de vitória contra o Nath são maiores do que a de sair derrotado, já que agora o seu modo união dura cerca de 5 minutos, o que seria tempo suficiente para finalizar o Nath em campo de batalha. A próxima que venceria o Asta é a Rainha das Bruxas. Sendo uma das personagens mais enigmáticas de Black Clover, a Rainha das Bruxas possui uma magia de sangue extremamente poderosa, e é importante lembrar que quando o Asta foi para a Floresta das Bruxas, a Rainha usou seu poder para usá-lo como marionete. E agora pensando em um combate entre esses dois, a Rainha poderia simplesmente tomar o controle do corpo do Asta novamente, já que mesmo o Asta tendo saído do controle da Rainha, não foi dito nada sobre ela não poder controlá-lo novamente. E um outro detalhe a se lembrar, é que a capacidade da Rainha de prever o futuro, pode prepará-la para antes da batalha. Assim mesmo que o Asta esteja em seu modo união, a Rainha das Bruxas poderia encontrar uma brecha para derrotá-lo. E antes que você subestime a capacidade da Rainha das Bruxas, pergunte a si mesmo do porquê o Reino de Daimond nunca ousou atacar sua floresta. O próximo que seria derrotado pelo Asta é o Kaiser Granvorca. O Capitão dos Orcas Púrpuras realmente não possui um grande brilho dentro do anime, mas ainda ele é um capitão e deve ser respeitado por isso. E em uma batalha entre Asta e Kaiser Granvorca, com certeza não seria algo fácil para o Asta, já que Kaiser tem uma grande mobilidade e uma variedade de seu uso com a sua magia de vórtex, além disso ele não é pouca coisa, já que foi escolhido a dedo pelo próprio Julius Nova Crono como capitão. Mas eu mesmo assim acredito que o Asta sairia vitorioso desse combate, já que o Kaiser também não é uma das mentes mais brilhantes entre os capitães. Ficando em sexto lugar entre os mais inteligentes, assim mesmo que o Kaiser tenha demonstrado força suficiente para brevemente empurrar um demônio gigante com sua magia, ainda não está em pé de igualdade com o Asta neste quesito, já que ele derrotou o mesmo demônio em alguns instantes. O próximo que derrotaria o Asta é o Yami Sukihiro. O capitão mais insano de Black Clover é um dos personagens que ainda derrotaria o Asta mesmo com ele tendo seu modo nião, já que o Yami conseguiria detectar o Asta facilmente com seu ki, além de prever seus movimentos usando o ki mais a mana zone contra ele. Então em um combate de um contra um entre eles dois, mesmo que o Asta tenha evoluído e muito desde o começo do anime, eu não diria que superou o Yami Sukihiro ainda. Pois assim como Asta, a filosofia do Yami Sukihiro também é de superar seus próprios limites e evoluir cada vez mais. Além de que as habilidades do Asta como espadachim, suas experiências de batalha e até mesmo a sua própria força bruta natural ainda não chegaram nem perto do capitão Yami Sukihiro. E antes que você comece a me xingar nos comentários por discordar de mim, lembre-se da luta entre Asta e Yami Sukihiro contra Dante Zogrets, onde apesar do Asta ter uma grande vantagem de magia contra os dois, ainda teve que ser salvo pelo Yami Sukihiro diversas vezes até derrotar o Dante Zogrets de fato. Portanto, na minha opinião, este ainda não é o caso onde o aluno superou o mestre. Mas vale ressaltar que provavelmente o Asta vai superá-lo futuramente. O próximo que não derrotaria o Asta é o William Vengeance. O capitão do Alvorecer Dourado seria sem dúvidas um oponente formidável para o Asta, já que ele é extremamente habilidoso com suas magias e é muito estratégico como foi mostrado na invasão dos Generais Brilhantes. Mas ainda assim, o Asta tem uma grande vantagem contra o William Vengeance, já que o capitão tem como seu maior trunfo a sua magia arcana de sugar a mana de seus oponentes. Mas quando o oponente não tem magia alguma, o que poderia acontecer? Com certeza ele entraria em uma grande desvantagem, ficando limitado a usar somente a sua sagacidade como capitão e a sua magia de árvore normalmente. Já o Asta poderia ir com força total para cima de William Vengeance, usando do seu grande arsenal de espadas para derrotar o capitão. O próximo que derrotaria o Asta é o Lemiel Silva Milho. O primeiro rei mago de Clover, Lemiel Silva Milho seria um oponente muito difícil para o Asta, pois ele é considerado por muitos um dos personagens mais poderosos da obra, tendo ajudado e muito durante a luta contra Zagred, e pensando em uma batalha entre eles, o Lemiel ainda sai na frente graças a sua imensa velocidade com a tão apelona magia de luz. Já que mesmo o Asta tendo a anti-magia, ele ainda teria problemas para lidar com ataques muito rápidos e em grande escala. E um grande exemplo disso é em seu treino contra Gaja. E vamos combinar que velocidade não é problema para Lemiel Silva Milho, que conseguiu cruzar o reino de Clover em segundos, se movendo de forma tão rápida para a batalha, que deixou a magia de Firal no chinelo. E não é só isso, mas o Lemiel ainda dispõe de uma imensa mana zone para realizar seus feitiços em larga escala, com umas imensas espadas de luz utilizadas para derrotar a Lich na forma demônio, uma magia que foi tão poderosa, que incinerou todo o corpo de um demônio gigante, deixando apenas os seus ossos. O próximo que não derrotaria o Asta é o Yuno. O irmão e rival do Asta pode até ter acompanhado seu nível de poder no início, mas a verdade é que agora o Asta está em um outro patamar em relação ao Yuno. Já que enquanto o modo Boras venceu brevemente um Zenon em 70%, o modo Neo do Asta estava assolando dois demônios superiores numa boa. Já em um combate entre eles, é claro que o Yuno usaria de alguma estratégia para não ter um combate corpo a corpo. Mas levando em conta que atualmente o Asta está mais rápido do que o Yuno, com certeza ele teria grandes problemas até mesmo para manter distância. Por isso que em uma batalha de um contra um entre eles dois, eu acredito que o Yuno tem menos chances de vencer o Asta neste confronto. O próximo que derrotaria o Asta é o Lich. O líder dos elfos é provavelmente o pior adversário que o Asta poderia enfrentar, pois como o portador original do Grimory usado por Asta, e sendo quem criou a maioria das espadas usadas por ele, Lich pode simplesmente pegá-las de volta para o seu próprio uso. Já que mesmo que elas tenham anti-magia, ao entrar em contato com Lich, as espadas acabam voltando ao que era antes. Como nos foi mostrado na própria luta entre o Lich contra o Asta e o Yuno, mas é óbvio que diferente dessa luta no arco dos elfos, atualmente com o Asta tendo o modo União, com certeza ele daria mais trabalho para o elfo. Porém, ainda assim, a velocidade, a força e os ataques poderosíssimos do Lich usando suas espadas ainda superam o Asta, não dando chance para o nosso protagonista. Mas e aí, qual desses personagens venceria o Asta na tua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu irei tentar te responder. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri